Fala galera, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Eu sou Adriano Santos, vocês estão no canal TDevRocks, e hoje na nossa coluna TDevTips a gente vai falar um pouquinho mais sobre alguns componentes que a gente pode utilizar dentro das nossas aplicações Delphi para mobile, exatamente. A gente está vendo aí na parte superior do nosso PowerPoint, componentes, KS Components. Alguns de vocês já conhecem esses componentes, já estão utilizando, já instalaram, enfim. Mas alguns de vocês não, então a gente vai falar um pouquinho hoje sobre eles, como fazer o download, como fazer a instalação, como implementar algumas funções dentro das nossas aplicações e a gente vai ver na prática, então, como utilizar alguns desses controles dentro do Delphi, ok? Vamos lá, eu vou fechar aqui o nosso PowerPoint, mas antes a gente vai ver a agenda. Basicamente, nós vamos conhecer esses componentes, eu vou contar um pouquinho da história bem rápido, tá? E a gente vai lá direto para o site da KS Components. Se você jogar no Google, KS Components, vou colocar aqui só para simular para vocês, ó, KS Components. Vocês vão bater aí, eles não têm um site específico do componente, porque não é o objetivo do pessoal. Então, o mais recomendável é entrar aqui diretamente no Twitter deles, é o segundo link. Eu já estou com o Twitter aberto aqui, ó. Então, é bem interessante segui-los, porque eles vão sempre falando sobre as novidades do componente através do Twitter. Na parte de baixo aqui do perfil deles, ó, github.com.gmerch, que é o site, né, o link onde você vai fazer o download desses controles, ok? Eu já estou com ele aqui na tela, ó, esse aqui é o site da empresa que desenvolve, a Kernel Software, tá? Então, a história é muito simples. Eles são uma empresa, uma software house, como qualquer outra, né? E começaram a criar alguns controles para ajudá-los a melhorar um pouco mais a aplicação deles, né? Ajudar na parte de design e até de algumas funcionalidades do mobile também. São muitas coisas que a gente consegue fazer na mão, no braço, lá dentro do Delphi, mas que eles acabaram criando uns componentes para ajudar um pouco mais aí a aumentar a produtividade de desenvolvimento. Então, eles têm alguns produtos desenvolvidos, algum software, etc. E aí, a partir desse momento, eles deixaram esse código-fonte, né, esses controles disponíveis na rede para a gente baixar e utilizar tranquilamente. E vem fazendo atualizações constantes nesses componentes. É bem interessante, tá? Então, se você entrar aqui, ó, por esse link, né, na parte de baixo do perfil do Twitter, vocês vão cair nessa página aqui, que é a página onde eles têm outros produtos também aqui, o KSS, o e-Restaurant e assim por diante. Clicou aqui no primeiro, kernel software FMX, vocês vão cair no GitHub, onde vocês vão encontrar o componente propriamente para fazer o download, certo? Você vai fazer o download aqui pelo clone ou download direto do arquivo físico, né? Enfim, você pode baixar aqui o zip e depois descompactar dentro da nossa aplicação. Então, eu vou lá para o site, eu vou lá para o Delphi, já estou aqui com o Delphi aberto. Eu vou abrir aqui só o pacote, tá? Eu coloquei aqui ele em C2.componentes, onde ficam os componentes instalados aqui do meu laboratório. Então, KSCompat, depois que você descompactou, você vai ter esse monte de arquivos aqui, basta procurar o arquivo DPK, que é o pacote, né? Vou abrir ele aqui, eu já tenho ele instalado, então só vou simular aqui a instalação nova. Então, botão direito, aqui na BPL, install, e a partir daí você já tem todos os controles instalados dentro do seu Delphi. Uma dica que eu sempre dou, né, é aqui no Tools Options, você vai entrar aqui no Library Path, adicionar o caminho dos componentes, que aí na hora que você criar uma aplicação nova, você não vai ter aquele problema de ter que adicionar no Project Options, né? No Search Path da sua aplicação, seja mobile, seja VCL. Então, você entrando aqui no Tools Options, você vai encontrar aqui em Delphi Options, Library. Primeiro campo aqui, ó, é o Library Path, onde o Delphi vai buscar todas as units, né, que estão disponíveis para uso em qualquer aplicação. Então, aqui vai ficar um local genérico. Então, aqui você vai localizar o caminho desse componente, adicionar, e ele vai ficar ali naquela lista grandona. Lembrando só uma coisa, você tem que selecionar, você tem que fazer esse mesmo processo para várias plataformas, ok? Então, por exemplo, se você adicionou aqui para Android, mas você está compilando para iOS, e não adicionou o caminho para iOS, você vai ter problema. Ele vai, o Delphi vai te indicar que não conhece as componentes, não sabe onde estão as units e assim por diante. Então, a configuração é por ambiente, por plataforma, por isso que tem a opção aqui, Select Platform, ok? Eu já fiz isso, então eu vou só mostrar aqui que tem uma pasta de samples. Então, se você tem dúvida de utilização do controle, do componente, você pode entrar aqui onde você instalou o seu componente, o KS Components, entrar aqui na pastinha, tem uma pasta chamada samples, aqui, ó. E aí você vai ter um exemplo de cada controle, né, de cada componente que você pode utilizar na sua aplicação. Então, vamos entrar aqui, ó, vamos fazer uma aplicação nova rapidamente, só para poder ter acesso à paleta de componentes, né? Vou colocar Blank Application. Se eu não me engano, ele adicionou a minha paleta de componentes KS lá para o finalzinho. Então, eu vou abrir aqui a minha suíte, vou fechar aqui o meu Project Manager. Aqui, ó. Bem no finalzinho, ele adicionou o KS. Deixa ele só se decidir aqui, ó. Na verdade, ele vai colocar como Kernel Software FMX. Então, tem muitos componentes interessantes aqui para utilização. Eu vou demonstrar um deles aqui, por exemplo, o Loading Indicator, porque ele é bastante interessante para a gente facilitar o uso, né, de criação de uma telinha de loading, de carregamento, né, de carga, para indicar para o usuário que alguma coisa está acontecendo no nosso software. Então, eu posso utilizar esse controle aqui para isso. O que ele tem de interessante, Adriano? Olha só. Fade Background. Essa propriedade vai criar uma camada, um retângulo no fundo, né, mas com uma corzinha diferente ali, preto, bem translúcido, né? Vai criar uma camadinha ali embaixo para evitar que eu toque na aplicação mobile, que eu toque fora do Loading Indicator e ele suma. Então, eu vou criar aqui esse fade. Ele vai dar mais destaque ao nosso Loading, que vai ficar no centro da tela. Nós temos também aqui, isModel, né? Essa opção, essa propriedade diz se eu vou poder ou não tocar nos componentes que estão ao fundo, enquanto o Loading vai estar sendo mostrado em tela. E eu tenho também aqui, ó, o Loading Text, que é a propriedade onde eu digo qual que é o texto que vai ser mostrado. Então, eu posso colocar lá, carregando, aguarde e assim por diante. Só uma dica, o componente não se adapta ao tamanho de texto que você vai colocar. Se eu fosse colocar um texto muito grande, ele vai cortar. Então, normalmente, eu estou utilizando aqui somente uma palavra. Carregando, baixando, sei lá, se eu estou subindo um aplicativo, vou uploading ou subindo, sei lá, alguma coisa do gênero, né? Então, uma única palavra aí com reticência, para ficar bem nítido que alguma coisa está acontecendo no software, tá? E a segunda propriedade é se o texto vai ser visível ou não. Porque, às vezes, você precisa colocar ali uma janelinha de aguarde, mas sem um texto específico. Então, ele vai fazer só um quadradinho com uma bolinha ali, um n indicator, fazendo uso do processamento da máquina. Então, olha só, eu vou colocar um botão aqui qualquer. Vou colocar um t-button na tela. Beleza. E vou fazer o seguinte, ó. O nome do meu componente, que é KSLoadingIndicator, né? Deixa ele achar o componente aqui. Olha lá. LoadingIndicator. Ponto. Aí, você vai configurar as propriedades. Como é que eu faço para mostrar esse controle, né? Esse indicador? Eu tenho dois métodos. ShowLoading e o HideLoading. Pelo próprio nome, já dá para saber o que é, né? Então, o Show, ele vai mostrar o nosso controle. E o Hide, ele vai sumir com esse controle de tela. Então, eu vou utilizar aqui o ShowLoading. Antes disso, eu vou fazer a configuração do texto. Então, eu vou pegar aqui, loadingText, ponto, text, dois pontos igual, carregando. Perfeito. Se eu quiser, eu posso fazer também a configuração das demais propriedades. Por exemplo, que eu posso utilizar a FadeBackground ou o Ismodel e assim por diante. Ok? Eu não vou mostrar isso para vocês. Vocês podem usar isso no... Colocar... Utilizar o próprio sample, né? Para poder entender o componente. Eu vou rodar a aplicação no próprio Windows. Vou colocar aqui o Win32. Executar. Ele vai rodar a aplicação para a gente. A gente vai ver como é que ele funciona. Sim, Adriano. Ele funciona no Windows também. Vou arrastar aqui para o meio. Olha só. Está lá. Funcionando bonitinho. Então, eu posso utilizar esse controle também para as minhas aplicações VCL. Não é tão comum usar isso em aplicações VCL, né? Em desktop. Desculpa. VCL não, né? FireMonkey mais para desktop. Não é muito comum. Mas é possível também, tá? Eu não vou precisar colocar direitinho de compilação. Nada disso. Então, ele vai trazer aqui uma carinha bem legal para o nosso aplicativo, certo? Outros controles que a gente pode utilizar. Então, olhando aqui novamente, eu tenho, por exemplo, esse componente que eu gosto bastante. Que é o segment. Ah, posso fazer isso no Delphi nativo? Sem precisar de componente? Sim, Adriano. Sim, pessoal. Pode. Você pode utilizar isso normalmente. Mas, aqui já está pronto. Então, como é que a gente utiliza aqui, ó? Eu vou criar alguns painéis. Então, eu tenho aqui um Segments. Vou dar dois cliques. Um, dois e três. Ele vai criar três botões para a gente. Eu vou colocar aqui no formato iOS. Olha só como é que ele vai fazer. Ele vai criar aqueles botõezinhos, né? Que a gente pode utilizar para ir para uma próxima aba, uma próxima página e assim por diante. Cada um desses Segments que estão aqui, ó. Ele tem propriedades, né? Então, eu posso colocar, por exemplo, o texto. É, sei lá, produtos. O segundo será favoritos. E o terceiro é mais. Perfeito. Então, ele vai criar aqui para a gente três botões, ó. Está vendo? No formato Android, eu também tenho os três botões, normalmente. Então, eu posso clicar e mudar para uma próxima aba, para um próximo Tab Control, né? Um Tab Item e assim por diante. Então, dá para fazer bastante coisa. Como é que eu mexo nele? Posso usar aqui o OnChange. Ele tem uma propriedade aqui. Vou colocar um Case. O nosso componente, que ele chama KS Segments. Ponto Item Index, que é o índice do controle, né? Do botão que eu selecionei. Posso colocar aqui zero. Aí, sei lá, Show Message. Primeiro botão. Poderia ser aqui, poderia configurar para ele ir para uma próxima aba, né? Ou para uma próxima tela, enfim. Perguntar alguma informação. Dá para fazer um monte de coisa, né? Vou colocar aqui um e dois. Segundo botão. E terceiro botão. Ótimo. Vou executar a aplicação. E a gente vai testar, então. Ele tem outros eventos ali também que a gente pode mexer, né? Enfim. O Samples, ele está bem completo, então tem muito exemplo legal lá, que a gente pode aproveitar o máximo possível desses controles. Olha só. Clicou aqui. Segundo botão. Mais terceiro botão. Primeiro botão. Uma brincadeira que geralmente eu faço, né? Eu coloco aqui um Tab Control. E aí eu faço o seguinte, eu gosto de usar dessa maneira aqui, ó. Eu crio aqui três Tabs. Mais uma. E aí, para cada uma dessas Tabs, vou até colocar um botão em cada uma delas assim, para a gente ver. Aqui, ó. Colocar um aqui. Na segunda aba, vamos colocar outro. E na terceira aba também. Primeira, segunda e terceira aba. Beleza. E aí, no controle, eu posso fazer o seguinte. Se o cara tocou no primeiro, eu faço Tab Control. Tab Control 1, né? Ponto Active Page. Ou melhor, né? Posso fazer... Posso usar aqui Next. Tem uma série de métodos que eu posso utilizar. Mas, enfim. Vou usar aqui o Active Control. Active Tab. Responde igual. Tab Item 1. E assim sucessivamente para os demais controles, né? Deixa eu colocar, copiar e colar aqui, ó. Control V e Control V. Então, opção 2, opção 3. Em termos de execução, vamos executar a aplicação. A gente pode facilmente passar de uma aba para a outra. Esconde as abas, né? A parte superior ali das abas, o cabeçalho, para a gente não utilizar isso. Senão, o cara poderia simplesmente tocar ali e acabou, né? Mas, olha só. Segunda, primeira, terceira. Quando a gente usa isso em uma aplicação mobile, tem aquela transição da esquerda para a direita. Vai ficar bem legal. Então, dá para fazer muita coisa bem interessante com esses controles. O que mais que a gente pode ver? Então, se olharmos novamente aqui. Olha só. Tem opção de chat. Table View. Esse aqui é basicamente um List View bem avançado, né? Com bastante coisa legal. Eu vou abrir aqui o Samples, para que vocês possam ver. Eu vou abrir um dos controles aqui, que eu gosto bastante. Vou abrir o Samples e mostrar isso para vocês aqui de uma maneira bem simples. Olha só. Você tem algumas opções de acessórios, né? Que são aqueles botões que ficam à direita do List View. Quando a gente está programando uma lista grande, o cara pode mexer. Tem a Image Loading, que é um componente para facilitar o carregamento de imagens. Enfim, tem um monte de coisa legal aqui, tá? Switches. Eu tenho switches diferentes, tá? Eu quero pegar aqui Action Button. Se não me falha a memória, é esse controle que eu quero. Esse eu não testei ainda no Windows. Vamos testar agora? Eu acho que vai funcionar. Então, vamos ver. Vocês podem também seguir no Twitter, que eles sempre fazem demonstrações, né? Com vídeos ali no próprio Twitter do pessoal da KS. Então, tem muita coisa lá que também é interessante a gente visualizar. Olha só. Eu estou arrastando com o mouse aqui, ó. É um pouco lento, por conta da gravação da aula e etc. Mas, olha só. Eu tenho três botões na parte direita aqui, que eu posso configurar facilmente. Então, por exemplo, aqui eu posso clicar em More. E ele desaparece e mostra para mim aqui, ó. Você clicou em More. Eu posso, inclusive, arrastar também para a esquerda. E tem um outro controle aqui, a nossa esquerda, tá? Essa não é a velocidade normal. Ele fez bem devagarzinho. Mas, é por conta da memória do computador, que na hora que eu estou gravando aula, né? Então, ele fica um pouco mais lento mesmo. Mas, isso aqui em uma aplicação real, aí no seu mobile, no seu iOS, Android, é bem rápido. E a gente pode utilizar para várias ações diferentes dentro do ListView. Ele colocou aqui, nesse exemplo, somente três botões à direita e um à esquerda. Eu posso colocar vários botões na realidade, tá? Evidentemente que você vai dosar um pouco também. Não vai me colocar dez, quinze componentes ali. Mas, basicamente, é uma lista de controles. Então, você vai colocar aqui um Add New dentro do TableView. E aí, ele vai criar para você o seu controle. Você pode colocar título, uma série de coisas, tá? Aqui, se a gente olhar, ó. Eu tenho quais são os itens de... Os botões que vão ser inseridos, né? Enfim, dá para fazer muita coisa legal. Então, é isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado. Vou colocar novamente aqui meus contatos. Aqui no site. Então, esse é o site do nosso blog. Tdavrocks.com.br Aqui na parte inferior, na descrição do nosso vídeo, vocês vão ver todos os links relacionados a essa videoaula. A nossa Tdav Tips de hoje. Então, gostaria de agradecer. Muito obrigado. Curtam, cliquem aí no like. Compartilhem nas suas redes sociais. Que isso ajuda bastante o nosso blog. Muito obrigado. Bons estudos. E até a próxima. Tô. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.